O que é o Rabino Shammai? A nossa Sihah de hoje, a nossa Sihah, ela vai sobre uma história que ocorre logo depois do momento da quebra das Lujó, das Tavas. Nós sabemos que as Tavas eram um cubo de pedra e o que aconteceu quando Moshe Rabino quebrou as Tavas, etc., ele foi pedir para Hashem perdão. E depois de tudo está escrito que Hashem apareceu para Moshe Rabino e teve uma conversa, onde Moshe Rabino, a Torá nos conta que Moshe Rabino viu que Hashem estava aceitando os seus pedidos. Então, ele aproveitou e pediu, Por favor, meu Senhor Hashem, mostre a sua glória. Daí Hashem falou, Você não vai poder ver minha face. E ele explica que nenhum ser humano conseguiu ver a face divina. E daí ele fala, Você vai ver minhas costas. Mas você não vai ver minha face. Rashi sobre isso fala, Você vai ver minhas costas. O que quer dizer você vai ver minhas costas? Então, ele fala, Rashi aqui, ele fala que Ero Kesher Sheldfilim. Hashem mostrou para Moshe Rabino o nó do tefilim. Aparentemente, como traz os comentaristas, a gente vai entender que aparentemente esse seria o nó do tefilim da cabeça. Porque a gente tem dois tefilins, tem o tefilim do braço e o tefilim da cabeça. Mas quando Hashem falou, vou mostrar minhas costas, seria o tefilim, o nó do tefilim da cabeça. Que fica atrás. Tá bom. Aqui, o Rebbe, ele questiona o que o Rashi explicou do simples. O que o Rashi explicou do simples, do versículo. Então, o Rashi pergunta, o Rebbe pergunta o que o Rashi está explicando a novidade aqui sobre o conceito do nó do tefilim da cabeça. Nós sabemos que Hashem não tem corpo. Então, toda vez que a gente fala sobre a revelação divina, não podemos falar, na revelação divina, a gente não está falando sobre sobre o próprio Criador, ele tem a mão dele, a cabeça dele, a face dele. Então, tudo isso, todo mundo sempre enxergou. Todo mundo sempre enxergou que a pessoa está sendo... Espera, eu achei que alguém estava querendo entrar. Ó, entrou. Isso. Eu apertei aqui para entrar, sim. Entrou agora a Raquel. Sim, a Roberta. Outra, pronto. 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 Entrou todo mundo, acho, agora. Opa. Entrou todo mundo? Só quero falar para você. Pronto, está todo mundo aí. Vamos lá. Então, voltando aqui, resumindo aquilo que a gente viu até agora, nós vimos até agora o seguinte. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ele viu a revelação divina, Hashem falou, você não vai ver minha face, e Hashem falou, você só vai ver minhas costas. O Rashe falou aqui, quer dizer, as costas, Eralo, ele mostrou o Keshershah Tufilin, o Nodo Tufilin. E a gente falou que, a princípio, isso seria o Nodo Tufilin da cabeça nas costas. Tá bom? Então, cabe aqui a gente entender o que que seria, então, nessa conversa, o que que seria o conceito aqui dessa revelação divina. Nós sabemos, como a gente falou, que Hashem não tem corpo. Hashem não tem a mão de Hashem, ou a cabeça de Hashem. Isso tudo é um exemplo. Então, se é um exemplo, cabe a nossa pergunta, como pode ser que... Tudo bem, a pessoa está estudando o passuco. O versículo sozinho falou, você não vai poder ver minha face. Você já entende que não é a face física. Então, ele falou, você só vai ver minhas costas. Quando ele fala, você só vai ver minhas costas, o que que ele acha que acrescenta? Você vai ver o Nodo Tufilin da cabeça. O que que você acrescentou com isso? Na verdade, você já pensou que seria as costas. Você não está acrescentando nada em falar que você vai ver o Nodo Tufilin da cabeça. O que que você está acrescentando aqui? Então, quer dizer, ele fala aqui, mais ainda, quando ele fala sobre o Nodo Tufilin da cabeça, tipo, o Nodo Tufilin, ele não falou da cabeça, mas ele falou, o Nodo Tufilin, isso já complica. Normalmente, quando você traz o exemplo face e costas, você já entende face e a parte revelada. Quando você fala com alguém, você fala com a face dessa pessoa. Quando você dá as costas, você não está vendo a revelação. Então, qual o significado de ver o Nodo Tufilin, tipo, que simbolizaria o Tufilin da cabeça nas costas? Quer dizer, qual o significado que o Rashi está acrescentando aqui? Então, qual o significado que o Rashi aqui está trazendo? E verão isso, essa roerá, e que vai ver minhas costas? É o que a gente mostrou para ele, que é o Nodo Tufilin, o Nodo Tufilin, tipo, qual o significado de tudo isso? Quer dizer, mais complicou o Rashi do que facilitou. Nós sabemos que, com certeza, esse não é o propósito do Rashi. Então, o Rashi tem aqui algum ensinamento muito importante que ele está querendo dizer aqui para a gente, quando ele fala que a Shem mostrou, não só que ele viu, que a Shem mostrou o Nodo Tufilin das costas. Tipo, erot kesher Tufilin, ele viu o Nodo Tufilin. Então, vamos analisar o que é disso. Para a gente entender isso, a gente tem que entender toda essa conversa. Na verdade, a gente falou que Moshe Rabbeinu conversou com a Shem, e ele falou, a Shem, ele falou, eu sei que uma pessoa aqui, ele falou, você não vai poder ver minha face. Então, tá bom. É que ele falou, um segundo. A Shem falou, chegou o momento de você ver minha glória. Então, ele falou, eu vou te ensinar, antes está escrito o que a Shem falou para Moshe, eu vou te ensinar, você vai ver minha glória. O que quer dizer a revelação divina? Então, ele falou, eu vou te ensinar como precisa ser ceder atifilar, como precisa ser a ordem da reza. Como precisa ser a ordem da reza. Então, no começo, de volta, Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas, etc. Ele está pedindo perdão para o povo de Israel. Então, a Shem falou para Moshe Rabbeinu, eu vou te ensinar como pedir perdão, tipo ceder atifilar, a ordem da reza. Quer dizer, como vai ser a ordem da tua reza. Então, ele falou, eu vou passar toda a revelação divina, você vai estar ali, junto. E ele falou, quer dizer, como essa ordem que eu estou te mostrando, que eu estou embrulhado num talit, quer dizer, a Shem mostrou que ele estava embrulhado num talit, assim, eu vou, você vai rezar e eu vou ler perante você, Yud Gimel Midot Arachamim, os três atributos de misericórdia. Quer dizer, a Shem estava ensinando Moshe Rabbeinu como rezar perante o povo de Israel. Como ensinar? Nós sabemos que quando a gente reza e pede para a Shem, com Yud Gimel Midot Arachamim, os três atributos de misericórdia, daí a Shem aceita a nossa filó. Yud Gimel Midot Arachamim é uma reza muito forte. Então, isso acaba fazendo a gente aceitar e ter a revelação divina. Então, ele falou, eu vou mostrar para você. O que aconteceu nessa hora? Aparentemente, a Shem mostrou ele, o quê? Um talit. Não era, não estava, um talit? Um talit. O que acontece quando você vê um Hazar rezando com o talit? Você não vê nó de filha nenhum. Então, a gente acabou de falar, alguns chukimantes do Rasha falaram, que ele, você vai ver minhas costas, ele já falou que a Shem estava mostrando para o Moshé Rabbein como se rezar e que a Shem estava com o talit. Se a Shem estava com o talit, então se a Shem estava com o talit. Ele não viu o teu feliz. Tá bom? Então, também, quer dizer, isso mais a gente tem que entender o que estava acontecendo aqui que ele falou. Então, sai daqui. E é uma continuação. Ele falou, você vai ver toda a minha glória. Quer dizer, ele já viu ele com o talit, e agora ele viu, parece que a Shem mostrou para ele o nó do Tufilin. Então, esse que vai ser o acontecimento. Então, vamos entender isso. Aqui, o Rebbe, ele começa a analisar, a explicar para a gente uma coisa interessante. A Kadosh Baruch Hu, ele mostrou para o Moshé como o Shlerzibur, como o Hazar, rezando com o talit. Então, ele falou, ele falou, e você, depois disso, ele falou, e você vai ver minhas costas. Quer dizer, depois que ele passou, porque Yudgir Midodra Hamim na hora que ele estava passando, e daí ele viu, você vai ver sim minhas costas. Quer dizer, aqui, antes ele já estava com o talit, e o talit não é uma roupa, a gente acabou de ver, a gente está acostumado, a gente acabou de vir em uma paraxá, que fala para a gente sobre roupas de glória, roupas do Coen. O Coen usava roupas bonitas, roupas, assim, que eram para honra. O talit, é explicado que o talit é uma roupa simples. Você vê o talit, normalmente ele é feito de lã, e de lã simples. Não tem muito... Então, quer dizer, qual é aqui a glória divina? O que a Shem estava mostrando? Então, tem que ter aqui uma mostragem especial. Então, é isso que o Rashi está falando aqui, que normalmente, quando a gente vê um Shriaksebura, ele rezando, a gente vê que o conceito de um talit, até consta no Talmud bastante, Shnai Mokazim Betalit, duas pessoas estão brigando, discutindo sobre um talit. Um fala, esse é meu, o outro fala, esse é meu. Isso traz bastante. Quer dizer, o talit é uma roupa que é como um cobertor, uma coisa aparentemente simples. Então, qual é o significado que ele viu ele mutar o talit? Quer dizer, a princípio, então, e aí ele falou, ver aí tetacorais, vai ver minhas costas. Então, tem aqui alguma outra coisa. É isso que o Rashi falou, tem aqui uma outra coisa. Fora aquilo que ele estava junto com o talit, ele estava enrolado com o talit, ele mostrou para ele o nó do tefilim. Na verdade, uma criança já sabe que o Hazan usa talit em Shabbat Yom Tov, mas em Shabbat Yom Tov a gente não usa tefilim. Então, tem momentos que a gente usa só o talit, tem momentos que a gente usa também o tefilim. Então, aqui a gente tem que ver que ele mostrou, ele mostrou o nó do tefilim. Quer dizer, fora isso, tem aqui, e isso que o Rashi ele fala, erou o queixo do tefilim. Quer dizer, a Codiborco fez uma questão de mostrar para ele que ele tem aqui um nó de tefilim. Então, esse seria o cavó de Hashem, a honra de Hashem. Quer dizer, ele está querendo mostrar aqui que a gente sabe que o tefilim, principalmente o nó do tefilim, o conceito do tefilim da cabeça, ele é como se fosse uma coroa. Então, a gente viu isso também, não só o Coen Gadol, a gente viu que ele usava o Tzitz, e a gente viu que, como o Tzitz, a gente viu que tem um Rashi extenso, que ele fala como o tefilim ficava na cabeça do Coen Gadol, apesar de ele estar usando o Tzitz, etc. Mas a gente viu, a gente vê também, uma coisa interessante que a gente viu, é que os vários utensílios do Beit HaMikdash, ele tinha em volta dele como se fosse uma coroa. Então, a Arca Sagrada tinha o Shurra na mesa, então é como se fosse uma coroa em volta deles. Então, aqui, esse é o conceito, na verdade, do nó do tefilim, no conceito do tefilim, a honra, essa beleza, esse é o conceito do kavod, da honra aqui. Só que, é, como se fosse uma coroa, um respeito, uma glória divina. Só que agora, a gente tem que entender tudo isso, quer dizer, qual o significado de tudo aquilo que a gente falou? Vamos resumir aquilo que a gente falou, a gente falou até agora, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, você não vai ver minha face e você vai ver minhas costas. Rashi falou e ele mostrou para ele o nó do tefilim. O que significa, que nem a gente viu, Rashi já tinha contado que até então, Deus já tinha ensinado Moshe Rabbeinu como rezar. Como ele ensinou como Moshe Rabbeinu rezar, ele mostrou como Hazar coloca o talit e como ele fala de Gimlom e Doutorakamimu, três atributos de misericórdia. Até aqui, está tão fácil. Mas agora, a gente viu que depois, Hashem, tipo, abaixa o talit e mostra para ele o Keshachar Shal o nó do tefilim. Para a gente entender qual é todo esse significado. Quer dizer, estamos tudo bem. A gente entendeu o porquê Rashi achou que quando Hashem falou você vai ver minhas costas, tem que ter algum ato a mais. A gente falou, talit não pode ser, talit não é uma coisa importante. Então ele deu o nó do tefilim, que aqui seria uma coisa, uma glória divina. Tudo bem. Mas por que tudo isso? Por que o talit e depois o tefilim? Qual o significado de todos esses acontecimentos aqui juntos? Então para isso o Rebbe ele começa a explicar para a gente que a gente sabe que o conceito que nem a gente falou, ele falou, por favor, mostra tua honra. Ele falou, você só vai ver minhas costas. Mas ele ensinou aqui e o Gui me deu três atributos de misericórdia, como pedir, como se conectar a Hashem. Então a gente entende que essa conexão com a Hashem que a gente tem. Que a gente falou da forma máxima que com isso Deus vai perdoar todos nós. Aqui ele está nos ensinando como fazer esse pedido mais forte. E esse pedido mais forte é encontrar e ver Deus mostrar para a gente o nó do tefilim. O que vai ter de tão segredo aqui com o nó do tefilim? Isso a mais daquilo que já foi dito que ele estava com o talit. Então para a gente entender tudo isso, nós temos que entender a origem do pecado. o que acontece com todos nós? Como pode ser que a gente peca? Então, na verdade, existe uma coisa que a gente sabe que infelizmente a nossa memória é limitada. Hoje, antes do churta, a gente estava vendo sobre memória de celular. Mas as memórias são limitadas. Nossa memória é limitada. E a Hashem fez a memória ser limitada por quê? Porque é interessante que a gente tem um problema. Qual o problema? Nossa memória. qual a dificuldade da memória? Cada um de nós, quando a gente se lembra que a Hashem não só criou o mundo, se eu lembrasse só que a Hashem criou o mundo, tudo bem, a Hashem criou o mundo. Mas, a Hashem não só criou o mundo, a Hashem está criando o mundo. Se a Hashem está criando o mundo, eu paro e penso, espero um pouco. Estamos falando aqui do Criador do Universo, que está criando o mundo inteiro. não só que Ele está criando o mundo inteiro, Ele está me criando. E Ele está criando todas as dificuldades que eu encontro. Se eu tiver uma boa memória, eu nunca vou pecar. Nunca vou abandonar, imagina, eu parar e pensar o que significa isso. Hashem, Ele que criou o mundo, não só criou, Ele está criando, Ele está me dando vida, está dando vida para tudo que está ao meu redor. Então, todas as minhas dificuldades não são reais. Porque estamos falando aqui do Criador do Universo, que está criando tudo e está dando a força para tudo existir, então, eu não teria como pecar. Como existe que a pessoa chega a pecar? Então, a origem que a pessoa chega a pecar é porque, infelizmente, mesmo que a gente tem testes, mesmo que a pessoa tenha um grande Yeterará, ele é uma pessoa que tem muitas vontades erradas, como a gente já justo está vendo nos tarnes dos últimos dias, que pode ser que a pessoa tenha um Yeterará mais forte do que outros. Mas, mesmo que a pessoa tenha isso, se a gente tem uma boa memória, que nem a gente falou, não tem como. Na hora que você para e pensa, estou numa oportunidade divina, Deus está criando tudo isso para eu vencer. Ele está aqui do meu lado, me pedindo para eu vencer. Como eu vou fazer o contrário? Então, é porque eu esqueço. Então, qual seria a solução para tudo? A solução para tudo é nunca esquecer. Agora, nós temos duas mitzvot que são chaves para a nossa lembrança. São duas mitzvot que a gente encontra que essas mitzvot são lembranças para todos nós? A gente encontra a linguagem sobre o Tzit. O reitem otam, você vai ver, otô, você vai ver ele, os hartem, e você vai se lembrar, você vai se lembrar de todas as mitzvotas. Nós sabemos que o conceito da mitzvah do Tzit, em geral, é lembrar a gente de 603 mitzvotas. E o conceito do Talit seria um Tzit grande. Então, todo o conceito é lembrar a gente de todas as mitzvotas. Então, não tem como pecar. Que nem a gente falou, a solução de tudo está no Talit. Depois, vamos ver o Tfilin. O Tfilin, a gente fala Ulizicaron Benenecha, e ele vai ser um lembrete entre teus olhos. Então, o Tfilin é outro. Quer dizer, se a gente tivesse duas coisas que a gente tem como ser um sinal, um lembrete para todos nós, é ver o Talit e ver o Tfilin. O Talit e o Tfilin são as duas coisas que nos lembram constantemente de Hashem, do serviço a Hashem e tudo isso. Então, não tem como a gente se esquecer. Na verdade, cabe a gente entender o porquê de tudo isso. A gente encontra no Zohar, e justo o Zohar da nossa paraxá, o Zohar da nossa paraxá, ele fala que Irabriya e Irabiossi eles faziam Kisharim, eles faziam nós. Para quê? Para não se esquecer das palavras de Torá que eles escutaram. É interessante, quer dizer, tem muita gente que faz algum nó para algum lembrete. Então, tem gente que bota um cordão, alguma coisa assim para se lembrar de alguma coisa. Então, assim, o Zohar da nossa paraxá, ele trouxe que Irabriya e Irabiossi faziam isso. A gente vê que isso é um costume, não só um costume humano, que muita gente faz, faz um nó para ter uma memória, e a gente vê que os sábios, assim, o Zohar, ele trouxe que os sábios faziam esses lembretes. Então, o Rebbe analisa o porquê realmente existe esses lembretes e a origem de tudo isso. Então, por que realmente no mundo inteiro existe esse conceito de eu fazer um nó para me lembrar de alguma coisa? Qual significa, o que me ajuda a fazer um nó para me lembrar de alguma coisa? Então, o Alter Ebe traz no Tânia algo interessante. O que acontece, qual a representação de um Yudi? Um Yudi, ele está conectado com a Shev, Yaakov, Hever, Nakhalató, o povo de Israel é chamado como se fosse uma corda. Então, nós temos uma corda como é trazido bastante nos vários Mamarim, entre eles, a gente encontra no Mamar Bosse Legane também. É famoso que a gente é comparado uma corda com 613 fios que representam as mitzvot e a nossa conexão com a Shev. O que ocorre quando a gente deixa de fazer uma mitzvot? Quando a gente transgride uma mitzvot? Ou fazer uma mitzvot uma proibição da Torá. A gente corta essa nossa conexão. O que a gente tem que fazer quando a gente faz chuvar? A gente tem que reconectar. Como a gente reconecta? Como você faz com uma corda quando você corta? Você dá um nó. Qual o significado do nó? O nó, ele fortifica mais do que seja. Quer dizer, se você for ver no lugar do nó, no lugar do nó, você vai ver que a corda fica mais grossa. Isso que acontece, no lugar do nó, a corda fica mais grossa. Qual o significado disso? A corda em geral fica mais curta, mas no lugar do nó ela fica mais grossa. Então, qual o significado ali? Porque não adiantava aquilo que eu tinha um fio. Eu cortei isso. Então, agora eu tenho que ter uma conexão mais profunda. Eu teria que ter uma conexão dupla. Como a linguagem dos nossos sábios, nossos sábios usam uma expressão, eles falam assim, que uma pessoa que ele pecou, o que ele tem que fazer para viver? Quer dizer, qual é a conexão que a pessoa teria que ter com o Hashem? Então, ele fala para a gente que a pessoa que pecou, ele fala, se ele está acostumado a ler se ele costumar ler uma folha de Guimarã e criar bem da pima. Ele vai ler dois da pima. Quer dizer, nós encontramos que a pessoa deve fazer o dobro. Quer dizer, ele tem que acrescentar naquilo que ele fazia. Quer dizer, aquilo que ele estava fazendo está bom. Estava bom para até então. Mas, se ele chegou a pecar, significa que ele cortou essa conexão. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que reatar essa conexão. Que é o conceito de reatar essa conexão? Fazer um nó. E o nó, é se conectar em dobro. Quer dizer, aquilo que eu estava conectado até então, eu agora estou conectado de uma forma, de uma forma mais forte. E isso é uma forma para eu não me esquecer. Que nem a gente falou, qual a origem do pecado? Esquecer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que amarrar para não me esquecer. Quer dizer, se eu estava me esquecendo até então, agora eu tenho que me conectar de uma forma mais profunda que vai me fazer não me esquecer. O que pode fazer eu não me esquecer? eu me conectar mais? Como eu me conecto mais? Eu dou um nó. Qual o significado do nó? Que nem a gente falou, uma conexão dupla. Esse é o significado então do nó. Então, sai daqui que todo o conceito aqui do, a gente sabe que o conceito do lado negativo, o lado, o lado oposto, ele quer fazer o quê? ele quer que a gente esqueça. Ele quer que a gente esqueça que a gente é um Yudin. Ele quer que a gente esqueça que existe Hashem. Ele quer que a gente esqueça que Hashem está nos dando vida a cada instante para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. E tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é um teste e a gente, infelizmente, esquece. Para a gente não se esquecer, a gente precisa de um nó. De um nó, uma conexão mais profunda. e agora a gente entende tudo aquilo que Hashem falou. Hashem falou, o Herói Sessahorai, o Passuk falou, o Moshe Rabbeinu falou, eu quero ver tua face. Deus falou, uma pessoa não consegue ver minha face, vai ver, vai viver. A conexão intrínseca assim com Hashem não consegue, mas o Herói Sessahorai, você vê minhas costas. O que o Moshe Rabbeinu ganhou? O Moshe Rabbeinu já tinha visto Deus rezando, falando, e o que me mandou era caminho com Talit. Não, o Herói Sessahorai mostrou para ele o Keshershahotfilim, o nó do Tfilim. O que quer dizer isso? Então, Hashem mostrou para ele qual é o Tikun, qual é a solução de todos os problemas, a gente se fortificar, a gente pegar o conceito do Tfilim, nossos sábios, eles falam que o Tfilim, o Kshahotfilim foi comparado para todas as Mitzvot. O Tfilim foi, a gente sabe que, tanto a gente estuda no Mamar de Bar Mitzah, o jovem que vai fazer Bar Mitzah, ele sempre estuda esse discurso racídico que fala que o povo de Israel queria estudar Torá Yomam Balayla dia e noite, mas ele falou não tenho tempo. O que o Shem falou? Coloque o Tfilim e eu vou considerar como se estivesse estudando Torá dia e noite. Também, nossos sábios falam que o Kshah é o Kshahotfilim o Tfilim é comparado a todas as Mitzvotas. Entre parênteses aqui, o Rebbe não traz isso na Sechah, mas é interessante, no Tfilim, a gente encontra que no Tfilim, ele tem, no Tfilim da cabeça, ele tem um Shin de um lado e outro Shin do outro lado. Shin com Shin dá a palavra Shesh. Shesh é seis. você pega quantas perninhas esse Shin tem, de um lado o Shin vai ter três e no Tfilim da cabeça, do outro lado ele tem quatro perninhas. É estranho, mas ele tem quatro perninhas no Tfilim da cabeça. Então, seis, desculpa, três com quatro dá sete. Então, a gente já estava seis com sete. Seis com sete dá treze. o Shin vale quanto? Trezentos. Dois Shin vale quanto? Seiscentos. Então, esses dois Shin representam seiscentos e treze mitos. Então, a Torá inteira é comparada ao Tfilim. Mas o Keshach é o Tfilim. A gente falou que a gente precisa o quê? Está conectado a Deus. A gente precisa estar amarrado a Deus. O Hashem era o Keshach é o Tfilim. Hashem mostrou o nó do Tfilim. Então, esse é o significado aqui como o Hashem ele falou. Você quer se lembrar? Você quer se conectar a Hashem? Então, ele mostrou aqui. Então, esse é o assunto da gente chegar ao momento que está escrito com a vinda de Mashiach. Venigle Khoidavai. Vai se revelar a glória divina. Veró o Kolbossari Ardof. Toda a carne vai ver junto o Kipiavai Diber. Como Hashem, ele falou, está falando conosco. Então, a gente vai... Com a vinda de Mashiach, não vai precisar, não vai ter mais esquecimento. Como... Não sei se vocês estudaram sobre isso do Gholam Mashiach, mas... Estava vendo no livro que ele traz, o ensinamento de Gholam Mashiach todos os dias. Ele fala... Nesses dias, ele fala o que acontece quando chegar a Mashiach, naturalmente o mundo vai estar naturalmente vivendo com a Hashem. Que nem hoje. O que acontece fisicamente? Você bota a mão no fogo? Ninguém bota a mão no fogo. Por quê? Porque queima. Não importa. Se você se esquece, só de se aproximar a mão do fogo, você já sente o ardido. Você já vai tirando. Então, a mesma coisa. Você vai botar a mão para pegar uma fruta da árvore no Shabbat? Não pode? É Shabbat? Você não pode tirar uma árvore da fruta? Uma fruta da árvore? Então, você não... É Shabbat? Então, não é que é... Está escrito que a árvore vai dizer, mas o significado é... Nem precisa falar, porque naturalmente é que nem botar a mão no fogo. Então, vai chegar o momento que vai ter o lembrete toda hora. Mas enquanto não tem o lembrete, como você se conecta, Hashem? Como você tem o perdão do povo de Israel? Então, Hashem mostrou. Você fala, mas ele mostrou, não só o talit, ele mostrou o nó do tefilim. Quer dizer, lembra aquilo que faz a gente se lembrar de todas as mitzvotas. O tzitzit, quer dizer, aqui no assunto do talit, lembrar o nó, o nó do tefilim, e isso vai fazer a gente se lembrar constantemente de Hashem. Então, a gente vai chegar a esse momento que não vai mais precisar, bebê as Moshé Tzitkeno, com a vinda de Moshé, que a gente possa ir, primeiro, amém no mamis, em breve, todos, com a vinda de Moshé, quando a gente chegar, na vinda de Moshé, pronto, a gente vai estar toda hora lembrando de Hashem, não vai precisar mais desses lembretes. Agora, o que acontece, eu sei que tem aqui mulheres que participam do shiur, e elas ouviram esse shiur e nós com isso, você falou muito bonito, a gente viu o Thali, o filim, e como o Hazan, e muitas vezes, eu penso, está vendo? Depois fala que o Idish Kahn não é machista, então, eu vou lembrar aqui um dito que eu ouvi da dona Estela, Lea Shalom, ela falou que o principal do judaísmo não é só a sinagoga, o principal é em casa. Então, na verdade, as mulheres têm o principal, mas a gente acabou de falar que Thali lembra tudo, o filim lembra tudo, nós sabemos que existe uma entre os homens e as mulheres, ou seja, quando o marido coloca Thali, quando o marido coloca Thali, existe até o costume, muitos dão para o genro, o Thali, o saco do Thali e Thali, quer dizer, participam no Thali e no Thali, sabem da importância, quando uma mãe dá ênfase para o seu filho, para ele começar a colocar Thali no bar mitzvah, para ele ir em frente, para ele cuidar do Thali dele, a gente sabe quanto o lado feminino é importante em tudo isso, certeza elas também vão participar disso da melhor forma, então, todo mundo está conectado com essa conexão com a Shem, com esse nó, amarrado com a Shem da melhor forma, e a gente vê, infelizmente, na situação atual em Eretz Israel, o quanto isso acrescentou, é incrível, é incrível ver soldados que não usavam equipar, mas eles estão voltando com o Thali para casa, você vê quantas pessoas estão colocando filim hoje em dia, então, a gente vê exatamente esse Kesher, essa nossa conexão, que não faz esquecer, então, o Yudi está fazendo a parte dele que não faz esquecer de Shem, a gente pede para Shem mostrar de uma forma clara, explícita, que a gente, já que a gente não esquece dele, para ele mostrar que não precisa lembrar a gente em momentos tristes, que seja sempre com alegria, que os Yudim já passaram tudo o que precisavam passar, e que a gente possa ver, que nem a gente sabe que as Luchot foram quebradas, mas elas foram guardadas, as Luchot quebradas, junto com as Luchot inteiras, então, que a gente possa comemorar tudo isso, todas essas quebras, de uma forma completa com a vida de Mashiach, bora lá, Mashiach, já. Foi mais curto, eu não estou acostumado com... Foi ótimo. Perfeito. Obrigado. Falou, desculpa a todo mundo aí. Vou parar de gravar, ou... vai continuar. Foi. Falou, Vamos ver mais dez minutos, tá, agora.